Gente, olha, com muito prazer que eu estou apresentando para vocês o Daniel. O Daniel é o nosso líder. Se você está nessa ligação, ele é o nosso líder. Ele é o número um do mundo. Eu não conheci ninguém até hoje que tem tanta sabedoria e tanta estratégia de chegar, porque ele chegou lá como duplo diamante, mas também ele está ensinando a gente a fazer o mesmo caminho. E é com muita honra. Você imagina, em um dia ele trouxe 600 mil pessoas no Egito. Olha o que esse homem fez. Ele encheu o estádio. Coisas que jamais foi vista nesse mundo. E ele é um homem visionário como eu jamais vi. Então, hoje ele vai estar dando estratégia de como em 55 dias, para finalizar o ano, você pode mudar o seu business, o seu negócio. Então, thank you so much. I just said that you are amazing in every way, shape, or form. and he said that you are amazing. Ok, so how is everybody? Como está todo mundo, gente? Ok, so I can see people logged in from everywhere, from London, Portugal, Algarve, Brazil, UK, Amsterdam, Texas. Welcome. Norway, Egypt. And Egypt. And Madrid. That's perfect. Perfect. I know that there is a lot of Spanish people in there too, but you guys do understand Portuguese, I think. So that's really, really awesome. People, he is watching you from all places in the world, he is super happy, and he knows that there are some people who are also from our Spanish team, but you understand Portuguese, so it's great. Alright, so I think we are at the beginning of the month, month of November, and like Annalisa just said to me, there is only two months left, until 2020, and I think it's crazy to think about that in eight weeks, the future is here. Gente, então a gente está há dois meses para o final do ano, e é insano você pensar que realmente em oito semanas você dá para mudar o negócio completo. And for me, personally, if I think back on what was my vision and my ideas and everything for the year 2020, man, I was thinking in 2020, this is going to be something crazy and honestly, the story has been crazy and I'm very grateful where we are today, but my question and my mission is of course, for you, what about your goals that you had for 2020? Gente, no começo do ano, o que eu pensei na minha visão para o ano de 2020, foi uma loucura, eu achava que ia ser uma loucura e realmente foi, mas agora eu quero saber o que vocês estão preparados para fazer agora até o final de 2020. Aliás, para o final até chegar a 2020. Eu acho que nós temos que entender que nós temos que sermos sérios agora se nós queremos um grande 2020 porque tem apenas 8 mais semanas e eu amo como o Eric Bori diz que agora é o tempo de recrutar a classe de 2020. gente, ele está fazendo já está começando a dar a dica. Just saying, you started ready to give the keys. Ele já começou a dar a dica. Você tem, de agora, o que você quer ter no seu futuro de 2020, a sua estratégia tem que ser feita agora. As pessoas que vão estourar em 2020 estão entrando agora. É hora de eliminar distrações e realmente get to work. E na semana, não sei se você ouviu, mas nós tínhamos essa amazing promoção do Double Up e eu personalmente sponsor 18 packs, que é meu personal record. E eu fiz isso não só porque foi incrível com a promoção, mas também para mostrar a todos o que é possível e para o exemplo e para inspirar o que podemos fazer em termos de personal production. Sim. ele mesmo ele trouxe 18 novas pessoas com o embaixador e falou foi o recorde pessoal, porém, ele queria ser um líder por exemplo e ele bateu o próprio recorde. Sim. Então, hoje, ou este mês, em novembro, a empresa lançou novas promoções e a maior é realmente o lead para o sucesso. É uma oportunidade para cada pessoa para tomar adicionais pagamentos fora do plano de compensação. Então, agora, acabou de ser lançado uma promoção que é a lead para 2020. E essa é uma chance que a gente tem de ter um bônus extra e também já lançar o nosso business para 2020. o que é importante a primeira coisa dessa promoção você tem que bater o seu próximo ranking mas é o seu não necessariamente o próximo ranking que você está mas pode ser o seu ranking básico da forma que você é pago ele vai explicar. Então, sua base rank é qualquer rank que você foi pagado no final de outubro, ok? Então, basicamente, apenas cinco dias atrás, qual foi sua rank? Então, vamos dizer, você terminou o outubro por ser uma perna, então sua perna é o seu base rank ou, vamos dizer, você terminou por ser em Sapphire, então Sapphire é o seu base rank. Então, para você ter uma noção, para você saber qual é o seu ranking básico, e quem quiser pode escrever aí o ranking que vocês são, qual foi, há cinco dias atrás, o ranking que está escrito no seu escritório virtual? Esse é o seu ranking que você é o ranking básico. Então, vamos dizer, que o seu base rank foi Pearl, então você tem que chegar em Sapphire, ok? No mês de novembro ou dezembro, e também, a segunda coisa, você tem que chegar o volume que vem com a promoção. Gente, então, não é só bater o ranking, você tem que ir para o ranking próximo, por exemplo, aquela que escreveu aqui em Pérola, tem que bater o Safira, mas também você tem que ter o volume para a Safira, que está marcado na promoção. Sim, então, e uma vez que você faça isso, ou seja, um ou o outro, eu quero dizer, dois, desculpe, então você vai qualificar para um adicional e é incrível porque qualquer pessoa, de qualquer país, de qualquer rank, pode usar essa promoção para melhorar seu negócio. Então, o mais fantástico, principalmente porque a gente tem várias pessoas aqui, é que qualquer pessoa de qualquer ranking, pode subir um nível a mais em qualquer país. exatamente. Então, isso é um muito, muito bom que eu acredito está acontecendo agora. O que é incrível é que temos dois meses para acumular o volume para que todo mundo pode realmente trabalhar com isso. E também, eu acho que é importante que quando você build o seu negócio, que você sempre tenha a foco na sua personal produção também, sua personalidade e sua personalidade. E é sempre importante para que as pessoas o que agora é o momento para começar. E essa promoção é uma ótima razão, porque as pessoas, mesmo se elas são novas, podem gastar R$100 extra para ir executivo, ou R$500 ou R$1000 na sua personalidade. Então, gente, uma coisa muito importante de se pensar até na hora de recrutar é o porquê agora é a hora certa de entrar. Porque a pessoa, então você pode usar isso como uma ferramenta de recrutamento para você ter pessoas que também queiram estar nessa jornada com você para ganhar também esses bônus. Exatamente. Então, agora, eu acho que é muito importante para entender com a Janessa é que não é apenas sobre o que é a promoção que a empresa dá, ou sobre a rank avançamento cada vez. Porque mesmo se você vai a 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 que a a a a a a a a a o mercado de rede mais efetivo que você pode ser, e todos esses tipos de coisas. Então, trabalha em silêncio e seja determinado, porque você será reconhecido por isso no futuro. O que acontece? Não é só esses sete meses para bater um ranking e para bater outro, para bater outro, mas pensar no seu dia de agora, o que você pode fazer agora para transformar o seu dia, para você plantar, para você colher nos 10 anos. Então, isso é importante, não é só pensar no ranking, 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 mas em se tornar melhor todos os dias. Sim, então o professional network marketer, eu acho que ele é building seu negócio profissional e também focura-se na sua própria productividade. Então, você sabe, eu já tinha um meeting com um dos meus emeralds e falamos sobre isso, como é o meu dia de action, o meu dia de resultado, o meu dia de performance. Se eu olhar para os últimos 10 meses, 12 meses, 14 meses, o que eu posso ver que eu tenho feito como produção em este negócio e qual é o valor que eu tenho oferecido para a empresa? Porque a boa coisa sobre Genest, nós somos parte de uma empresa muito, muito generosa, então, se você aprender como criar valor em este negócio, você será compensado por isso, e, ao mesmo tempo, você é ajudando muitas pessoas. Ele falou muita coisa, ele falou muito, ele falou muito, eu estou escrevendo no site, então eu não me lembro. Então, gente, uma coisa muito importante, você, na Genest, você vai ser reconhecido pelo trabalho silencioso que você está fazendo diariamente. Então, é muito importante que você seja, que você, seja, que você conte com você mesmo, né, na sua produtividade dia a dia. E você é a única pessoa que pode cobrar de si mesmo. E, então, no seu dia a dia a mente, você se tornar um dia melhor, porque essa empresa é muito generosa e ela vai estar te ajudando, né? Então, o que você tem que fazer para se tornar um profissional do marketing de rede? É no dia a dia, e não só subir de ranking. E, então, claro, tem muitas coisas que estão lá no momento, especialmente para aqueles de vocês que estão de Portugal, Itália e Espanha, no momento. E, então, Portugal, Itália e Espanha, existem algumas promocions específicas que vocês têm, mas também nos outros mercados. Sempre tenha cuidado de quais são as promocions que estão no mercado agora, tenta entender elas, porque apenas se você está preparado, você pode realmente ir para isso. Gente, olha, uma coisa muito importante que ele está falando, para Portugal, Itália e Espanha, existe, neste momento, no seu escritório virtual, na verdade, promoções específicas para vocês. Então, fica sempre de olho, principalmente no país que você está dentro da Europa, qual que é a promoção específica para vocês e aproveita para alavancar o seu negócio. Exatamente. Então, a preparação é sempre o começo de alavancar algo ótimo, ou um mês ótimo, ou uma ótima campanha, e a segunda é, obviamente, fazer o planejamento, e também fazer a ação, para ser sucesso. Então, gente, o segredo do marketing de rede é você se preparar, você planejar e ação diária, para você ter sucesso. E aí, eu não sei, Annalisa, é algo específico que você quer me falar sobre? Alguém que você acha que é importante? Olha, para o que eu acho importante, ele está perguntando, o que eu acho que é importante? Eu acho que vamos voltar para o básico, e eu acho que os successemos pessoas no marketing de rede é pessoas que sabem como fazer o básico cada dia. Então, eu gostaria que você explique para nós o básico, o básico, o básico, porque isso, para mim, é o key. Para o que eu noto, em Jornestia, tem duas coisas, o básico, o básico, o básico, o básico, o volume de sales. Sim, 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 sim. Mas eu quero a sua técnica, porque você explica muito bem. Ok, então, basicamente, eu quero dizer, você está certo, porque é tudo sobre ser produtivo, você mesmo, em este negócio. Então, tudo, o que eu perguntei para ele é, ele tem uma técnica de base, do 1 a 5, e eu falei, ele tem uma explicação muito boa, e eu quero que ele explique para vocês. E tudo o que ele está dizendo é, seja produtivo. E para ser produtivo, tem apenas duas coisas. Você pode, ou seja, você pode sponsorar um novo distribuidor, ou você pode encontrar um novo cliente. Essas são as duas formas, except for yourself, being yourself the best customer first. Gente, então tem só duas formas de fazer esse negócio. Um, é você fazer o sponsors, ser um sponsor, né, para buscar outras pessoas para esse negócio. E a outra, é você buscar dois clientes. Porém, em primeiro lugar, você tem que ser o melhor cliente. Sim, então você, você mesmo, é realmente onde começa. E você não só deve ser o melhor cliente, mas também deve ser, você mesmo, o melhor distribuidor. Então, basicamente, no marketing de network, é difícil, mas também é fácil, porque o que você espera que outras pessoas façam, você tem que ser capaz de fazer isso você mesmo. Ele falou, eu amo isso. Gente, então é muito importante que a chave do marketing de rede é você mesmo. Então, você não só tem que ser o produto do produto, sendo o cliente ideal, mas você também tem que ser o distribuidor que você gostaria de ter. E você jamais pode esperar que o seu downline seja fantástico se você não está fazendo. Então, por exemplo, se você quer que você, 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 você... E isso também é por isso que nós temos o 6 Steps. Porque se você pensar, o primeiro passo de 6 Steps é nada mais mas começar a fazer isso mesmo. Você não precisa falar com ninguém para conseguir o primeiro passo. É para signar, para comprar o righto package, não o mínimo disease package, mas o righto package, com a big thinking, para set up a autoship e para o evento. Isso é só que você decide para ser yourself set up correctly. Então, gente, retificando, são os 6 passos. Só que uma coisa mais interessante é que nesses 6 passos, os 4 passos somos nós mesmos fazendo. Que é, primeiro, você tem que se cadastrar. Segundo, comprar o pacote certo. Não é o pacote que é o mais barato, mas pensar de forma abundante. Daí você tem que ajudar, na verdade, fazer o autoship, que é o Smart Delivery, e pegar e começar a comprar um ticket do evento, que a gente já tem várias leads marcadas. Sim, e eu escrevi no chat os primeiros 4 passos, ok? De novo. E especialmente para o passo número 4, o próximo evento. Para aqueles de vocês que estão em Portugal, o 16 de novembro é um evento muito grande em Lisboa. Gente, olha, e falando do próximo evento, já no dia 16 de novembro vai ter um evento fantástico em Portugal. E a próxima lead também tem em Portugal e em Paris, tá gente? Então, você precisa ter certeza de que você promove os eventos locais e que você também se inscreva no próximo evento. E apenas quando você está preparado e fez tudo isso, então você realmente pode esperar que outras pessoas seguirem os mesmos passos. Gente, e o muito importante nisso é que você compre o ticket para o próximo evento, mas que também você esteja promovendo um evento local, né? Seja na sua casa ou seja um evento maior em hotel. Ok. E o mesmo é com encontrar clientes. Eu acredito que se você não usa o produto mesmo, e se você não compartilha o produto com outros, e se você não fala com pessoas, seja diretamente ou online, você não vai ganhar nenhum cliente. E isso é uma coisa muito importante, é que você esteja usando o produto, tenha a sua experiência, e você esteja dividindo essa experiência com pessoas, seja diretamente, não face a face, ou online. Mas esteja fazendo, dividindo. Ok. Então, esses são os passos muito básicos para mim, eu acho, para se posicionar como distribuidor, e como começar a se posicionar em uma posição para poder encontrar clientes. Agora, quando se trata de duplicação, você precisa começar com as básicas de como se inscrever. Então, passo 5 é se tornar executivo, passo 6 é se tornar uma estrela, que é apenas o começo de enrolar as duas primeiras pessoas, e ajudá-las a fazer a mesma coisa. Então, e aí, uma vez que você já se posicionou como produto do produto, como cliente, e está dividindo, aí então, você vai procurar duas pessoas e se tornar executivo, e depois o Rising Star, que é a estrela ascendente, que são fazer os dois executivos se tornarem executivos. Ok. E, para isso, o que você precisa fazer, é que você precisa falar com as pessoas, fazer a invitação, eu quero dizer, obviamente, você precisa ler o GoPro, estudar o GoPro, para que você aprenda sobre como construir a lista, quem falar com, o que dizer, e você precisa convidá-los para alguma tipo de apresentação, ou você precisa aprender como fazer a apresentação você mesmo, e continuamente expor as pessoas a esse negócio. Gente, e, obviamente, a nossa Bíblia é o livro GoPro. Então, agora, para você fazer o executivo, se tornar o Rising Star, você tem que ler o livro GoPro, que te explica como fazer uma lista perfeita, né, e trabalhar nessa lista, como fazer um convite que seja fantástico, porque, a partir disso, você vai se tornando com a prática um profissional. Sim, e isso é realmente onde as bases ficam, sabe? É sobre construir novas relações, para expandir sua lista, é sobre fazer as invitações, é sobre usar os produtos, compartilhar os produtos, é sobre toda essa atividade, realmente, em uma base diária, para poder encontrar as pessoas que estão procurando o que estamos oferecendo. Então, gente, agora, então, é basicamente o que? Usar o produto, dividir com as pessoas o produto, contar a sua experiência, né, e ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. No final, é um negócio muito simples, que tem que ser repetido. Sim. E eu acho que... Eu postei esse vídeo o outro dia, no meu Instagram, sobre como se nós não estamos ativos, às vezes, nós recebemos muito medo, e o medo matou a atividade. Mas, no outro lado, a atividade matou a medo. Então, tudo que eu posso te dizer é, comece a ficar ativo, comece a fazer a atividade, comece a falar com as pessoas, e overcome essa medo, e você vai sentir que o medo vai sair. Gente, ele postou, inclusive, no Instagram, e o Instagram dele é arrobadanianfire, tá? Acompanha ele, segue ele. E o que que acontece? Ele postou sobre o medo e você entrar em ação. Às vezes, a gente tem medo de fazer alguma coisa, porém, com a ação contínua, esse medo desaparece. Então, sempre bate o seu medo com a ação. Então, eu acho que a melhor advice que eu posso te dar hoje, em termos para esse webinar, é só realmente, take a decisão sobre o que você quer fazer este ano. E especialmente, não apenas a decisão para o objetivo, mas também para o que você quer fazer, porque você pode controlar apenas o que você pode controlar. E o que você controla é o seu trabalho, é o que você vai falar com, 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 o que você vai fazer, o que você vai fazer, quantas reuniões você vai atender, quantas pessoas você vai estar em contato com todos os dias da sua equipe. Tem muitas decisões que você pode tomar onde você está em controle. Então, coloque seu calendário e realmente, faça a melhor ação que seja possível por estas 8 semanas antes do 2020. Ok, let me translate that Então O que você pode fazer Daqui nessas próximas oito semanas Tome uma decisão Mas tome uma decisão Naquilo que somente você pode fazer Que não depende de ninguém Que é quantas apresentações Você vai fazer do negócio Quantas pessoas você vai falar todo dia Quantos vídeos você vai fazer Quantos que você vai postar Quantos eventos você vai comparecer E uma vez que você tem isso Que você tem essa decisão tomada Aí é só ação Nas próximas oito semanas Se você fosse começar Hoje outra vez Eu fazia uma pergunta Se sim ou não, vamos ver agora Se ele fosse começar tudo outra vez O que ele faria diferente E se sim ou não, vamos ver Bem, a verdade é que Tudo funcionou bastante bem Então eu melhor não mudar O sistema de coragem Isso é certo Essa é a boa resposta Isso é uma resposta fantástica O que ele fez E, by the way Eu amo sua história Quando você diz que Quando você começou Você não tinha dinheiro Para comprar Então você pegou o primeiro kit E você vendeu Então você pode comprar um grande Um produto Can I tell you that? Um produto After the other I mean, look We can always Dream about To start From a place Where we cannot But that's just That's not helping What is helping Is to start With what we have Where we are right now And we all Have something We can work with And we all Have strength And we all Have positive sides On every circumstance And as a network marketer I think it is important To focus on that And to enhance The positivity And even if it's Just a little tiny thing Like I had one product That was my capital But I could work With the one product And sell it For the next one And, you know Build on this And yes, your story Might be different Than from someone else But that's important Gente, então Ele falou assim Primeira coisa Ele não mudaria nada Ele falou Acho que deu muito certo O que eu fiz Eu não mudo nada Eu faria tudo Igual o que eu fiz E a segunda coisa Que ele falou Eu falei Que eu gostei Muito da história dele Só contar aqui Rapidinho Quando ele começou Ele não tinha dinheiro Para comprar o kit inicial Então o que ele fez Ele comprou Com o pouquinho Que ele tinha Ele vendeu Imediatamente Para que ele pudesse Com o lucro Recomprar e comprar mais Então ele falou Então no marketing De rede É muito importante Que a gente sempre olha Para o lado positivo Daquilo que a gente tem E com o pouco Que a gente tem A gente multiplicar E isso é a beleza Do marketing de rede Olha sempre o positivo Confira o processo Confira a empresa Confira a equipe Confira a equipe E eu estou orgulhoso De trabalhar com todos Vocês E Alicia Muito obrigada Muito obrigado por ter Obrigado por ter Muito obrigado Só o Fernando de Deus Ele falou Gente E o negócio assim Só para finalizar Que ele já está indo embora Aprenda com seus erros A gente sempre vai errar Ele falou Eu errei Horrores Mas foi com os erros Que você tem Os maiores acertos Então pega os seus erros E constrói Porque é disso Esses erros Que vão formar Quem você é O grande líder Que você vai ser no futuro Tá Thank you so much Daniel Thank you for your time I really appreciate it God bless you Gente Muito obrigado a todos Deus abençoe Thank you Daniel Thank you guys so much So I will put this recording online And I will send it to you guys So you can share it with your teams And let's just build a huge Huge business You know In the Portuguese speaking And Spanish speaking markets It's a massive potential guys And this is really You know The German speaking It kind of was my business Right And the Italian It was like Stefania's business And maybe English It's a little bit everybody But the Portuguese And the Spanish market Guys This is your business This is your opportunity You can be the magic You can be the leaders All over the world In all your countries And the stages Of this business And I'm so fired up For you about that It's really really great That's a great advice Gente Ele falou um negócio Muito importante Ele falou Olha O time alemão É o dele Ele chegou com a Alemanha A Stefania chegou com a Itália Mas agora O mercado Português Da língua portuguesa E o mercado latino É o próximo boom E somos nós A gente que está construindo agora É a nossa chance De crescer E de fazer história De subir no palco E de mostrar Para que a gente Veio para o mundo Então Vamos embora E vamos fazer acontecer E a gente tem essa liderança Fantástica E a gente tem essa liderança Para nos guiar Em nossos erros Então Nós Nós vamos sempre Estar aqui Para te apoiar E se há algo Que nós podemos fazer Por favor Deixe-nos saber Ok? Tchau E tenha um bom resto do dia E boa sorte God bless you Thank you so much Gente Muito obrigado E ele falou Estou aqui Para dar o support Para vocês Tá? Thank you so much Darling God bless you Send more love To Stefania Bye guys Bye Ciao